Fala galera, vocês estão no Gameplay Rejota, quem fala com vocês é o Davy Jones e a gente está de volta com o Arkaberry, agora a gente está avançando bonito, já pegamos vários pokémon, ah como é que está nossos bichinhos aqui, deixa eu dar uma olhada, peraí, e o Reaper já cresceu mais hein, cadê você gente? Tá, eu estou aqui em casa fazendo comida, a Bruna já está juvenil e o tijolinho já está juvenil ainda, mas está maior, está ficando grande, cadê eu? Eu não consigo ver esses skills dele não? Nossa, ele tem 9 mil de vida moleque, é rapá, o bicho é brabo hein, gostei, 9 mil de vida, beleza, então Sam, a gente vai em busca do segundo artefato agora, é isso? Vamos pegar o artefato mesmo cara? Bora pô, vamos lá, a gente é para o Ranger rapaz, não tem medo de nada não O que tem de ruim lá Sam? Olha aí, não sei cara, eu não fui com armadura não, eu fui com dragão, vamos ver, vamos ver, rapaz tem esse fuzil, esse fuzil futurista aqui rapaz, não tem para dinossaurinho não irmão, vamos que vamos O tijolinho está como? Level 107 Mais uma moto? Como assim? Mais uma moto, tem moto Sam? Tem moto não, tem carro lá Aí, tem um Explorer Note aqui ó, aqui ó, mais uns treco aí, blá blá blá, não vou ver essa merda não né Eita, pêndulo de Jericó Isso, vem gente Tem o Rock Drake ali hein, cadê você? Vamos gente Cadê você? Onde você está Sam? Só voou, só voou Cadê Sam? Para onde? Aqui, reto Reto onde? Aqui, dentro da caverna cara Onde você está Sam? Cadê o DJ? Você desceu ou você subiu mais? Estou em cima de você, estou em cima de você, só continua Ó, tem um Drake aí ó Vamos arrebentar esse maluco logo Esse Rock Drake aí, cadê? Nossa, não dá nem pro cheiro pra ele, coitado Vai dormir Cadê a caverna Sam? Cadê o Zero? Estou em cima de vocês, sou alado agora Então desce aí Eu sou um anjo Esse aqui é a caverna, vamos indo cara Não piso mais no chão Mais uns ovos de dragão aqui né Vamos lá Ah, terremoto cara Esse terremoto é brincadeira não, mano, na moral Capeta ali, capeta, capeta Eu achei que era um Era uma pedra na verdade Com um terremoto Parece que está se mexendo Olha quantos bichos na frente A gente vai fumar geral Qualquer coisa pulou na água Ah é, a água é nó salada agora É Já pode rasgar daqui Minha nossa, é muito bicho Vamos lá, calma Vamos lá, vamos lá Boa, boa, boa gente A gente fica voando, segurando o shift e atirando neles do estudo alto Meu Deus Ah não, meu irmão Meu Deus, ele está me comendo aqui, que merda é essa? Bora, já morreu Eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui Deixa eu falar Estou matando até besouro, voador Agora está Matam tudo Caraca, nossa senhora Que apelação a gente está usando Foi você que botou Nossa, o carnosauro se matou na água Dois papagaio Mato também Não, a gente já pegou o papagaio suficiente Não precisa matar o papagaio não Meu amigo É moleque A gente veio com tudo aqui Matando até inocente Ninguém inocente das cavernas aqui não E a pessoa, cara Pegar um cara esse aqui Sentar na favela do Rio de Janeiro Assim Cara, eu usei o meu troço de recuperar a vida Não está recuperando não Eu tenho que descer no chão Para recuperar a vida, pelo visto Desce, desce Já está limpo aqui Não adianta beber vários de uma vez não, né? Eu acho que adianta sim, cara É? Bom, não vamos continuar andando Vamos voando, cara Vocês estão me seguindo? Aham Aqui para a esquerda Estou indo aí É moleque Isso aqui é A gente Power Rangers São bolados Ah, tem um negócio ali Não é aquilo ali não? Vermelho aqui? Não? Não Caraca, é a bicharada louca aqui, hein? De falar Tem que subir um pouco, hein? Sobe, irmão Não tem tempo para ir não É aí? Não, não Mais para frente Caraca, é muito bom jogar de Power Ranger, moleque É muito maneiro, cara Que isso Vem aqui, ó Olha lá Alienismo do passado, irmão Preparo para atirar Não pode começar? Não pode começar? Espera aí É, já tira os bichos que estão lá na frente, cara Pode mandar bala Mas está lacraio Porque lacraio que é foda Lacraio destrói essa roupa? Não Essa roupa é indestritível Oh, que maravilha, hein? Vem aqui em cima Pegar a gente, palhaço Ih, os Megalossauros jogando Aí Muito bem Matando até passarinho Não quero saber, não Mata praga ali Morreu Ah, cheio de passarinho aqui Mas já tem vários, né? É para cá mesmo? Porra Eu ia pegar, cara Meu Deus Foi mal Foi mal, só Eu matei Estava curtindo de sangue Desculpa Vai, vai Mata, mata, mata Aí, está ali? É esse treco aí, Sam? Aham Cheguei Foi? Foi Esse cura quente aqui É, só para voltar Se quiser voltar Enquanto tu não tem TP Essas coisas Cara, o que é isso? Que o meu pé fica aparecendo Brilhando no chão É que ele segura a onda Aí É que ele segura o dano no chão Ah, é Porque ele está tomando dano Do chão também Ele está Só no Na manobolência Está apelando, cara Olha quanto pinte, cara Não precisa enfrentar isso aí, não Vamos embora, cara Não sei por que vocês estão descendo É, vamos voltar para Voltar para casa Volta lá em cima E vamos Não, casa nova Sim, é aqui em cima Tem bicho nenhum Ah, a gente já está em cima Deixa eu dar uma olhada Agora que a gente já foi em vários lugares A gente deve ter aberto mais parte do mapa, né? O DJ já foi embora Sem a gente em zero É, foi Foi, foi Foi assim Pô, está demorando para renderizar A porra do gráfico do mapa E o gráfico do mapa não está renderizando não, irmão Ih, rapaz Agora foi Caramba, já andamos bastante nesse mapa aqui A gente botou, ó Já temos dois artefatos Aí mais um a gente sumou no boss, é isso? É isso A gente pode sumar no boss quantas vezes a gente quiser? É, quantas vezes tu tem... Não, mas aí... É Pode Tem que sumonar ele dentro das armadilhas? Dentro da armadilha que é armadilha? Você falou que tem que fazer uma armadilha para poder sumonar o boss, não é isso? Não Que armadilha? Sei lá, para deixar ele preso dentro Vai pegar a Ripley Queen, cara A gente já arrebentou ela, tadinha Tadinha nada, rapaz Tadinha nada Esse bicho está maior, hein Ih, ele meteu a cara no chão agora, o que foi? Está comendo Ele já está maturation, 37% Está forte, criança Beleza, quero ver o tu martunado, tijolinho Vamos embora para o fight Bora pegar mais ovos? Vamos Vamos lá, teleporta a gente aí, cadê essa? Ah, agora tem coragem, é? Ah, com essa roda aqui, mano, perda parada Olha aí, esse Rock Drake de merda aí, eu vou fumar esse Rock Drake Rock Drake foi para o saco, Itadio Já era o Rock Drake É amarelo, né? Não, eu vou ficar parado esperando ele reviver e vou matar todos eles depois que eu pegar o ovo Não, eles vão te arrebentar, cara Cuidado com a sua vida Não, não, você me ajuda A gente vai matar eles Vamos fazer um teste Fazer aí, ó Tá, esse aqui é aquele esquema, né? Desce lá, né? Uhum Eu não caminho mais, nossa, eu sou um anjo Como é que faz para descer rápido mesmo? Só soltar o shift Então dá um soco para baixo Não, 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 tem um esquema Ah, é o control e o... Contra o espaço É, contra o espaço ele vai te que nem super-homem Foi para onde, afinal de contas? Cadê você? É aqui embaixo Para descer? Uhum Mas você tem mais ninho ali daquele lá ou só tem aquele ninho? Tem outros, cara, mas tem que procurar Deixa eu ver aqui Fazer o X1 com esse Rock Drake aqui para ver qual vai ser Tem, ó Então, o ninho é no chão, né? Ah, eu fumei esse Rock Drake, otário Não, o ninho fica nas paredes amarelas Por que eu estou tomando um aqui do lado? É que a radiação dá dano Ah, é o David que está aqui O que é que é o Sam? Eu estou descendo O Sam sumiu Eu estou perto dos ninhos Vocês estão onde? Ah, a gente também Caraca, eu perdi o David Estou no meio dos bagulho amarelo aqui, ó Eu vou para onde eu sei que tem um ninho Já achei um aqui que quiser vir TP em mim Calma aí, aguenta aí que eu vou ver se eu acho outro aqui Que a gente já pega dois Calma aí, não pega ainda não Ué, não estou achando aquele que eu sempre for Caralho, o Drake ele voou em mim, cara Ele voou em você sim Não estou achando não Ah, normalmente é ali, ó Deixa eu ver se tem ovo ali Eu achei o ninho Só resta saber se tem ovo nele Tem ovo aqui E para a gente pegar já? O que? Para a gente pegar? Eu acho que a gente podia pegar os dois ao mesmo tempo, né? E ir embora Vou pegar o ovo então, hein Estou chegando, estou chegando Espera aí, já arrumo O meu teleporte aqui Pega o teu e pega o meu 16, que merda de ovo, né, cara? Tá bom, já teleportei aqui Esse aqui é 72, hein? Boa Ah, deu, deu, deu fake aqui 72 Já posso botar o fertilizante lá? Quer botar já para nascer? Volta aí, cara Bora Mas estou com medo de ele nascer no meio desses bichos E eles matarem ele, cara Como assim, cara? Porque não vai ser nosso, né? Vai ser... Cadê o ovo? Ah, está de sacanagem Tu não pegou, Sam? Possa Pô Mas era 16, cara Também desanima, né? Ih, o ovo caiu aqui Ficou em pé agora Ele está incubando Está funcionando Tá, é Então a gente tira o tijolinho e a Bruna daqui? Ah, quanto tempo para ele nascer? 18 minutos Ah, dá tempo, cara É... Na hora de ele nascer a gente tem que estar por aí para... Bom Maravilha Pegamos aí mais um Procurando mais aqui Pô, dando uma olhinha aí, Sam? Não pegou o bagulhão? É 16, cara Só que se quiser pegar uma outra cobra Mas 16 não acho interessante, não Não Eu vou lutar contra esse... Esse... Esse puto aqui, ó Vem, seu palhaço Vem, vem, cuzão Vem, cuzão Vem, cuzão Moleque, eu estou matando geral de espada aqui, ó Cadê? Tem esse lagarto escroto aqui, toma Ah, está fugindo? Foge não, irmão Qual é a cor do ovo, gente? É rosa É rosa Vai estar um ninho Tipo, um ninho tu vai achar Então, ele fica nas paredes Onde tem uma bolinha amarela, né? É Isso Tem uns buracos redondos ali Matei o esticossauro Eu estou matando geral com a minha espada, moleque Ô, Zero Oi Se quiser TP em mim para eu te mostrar como que é Só 400 na cara Ah, eu vou Achei, achei, achei Opa, boa Então, Zero O macete é Você usa o teleporte E aí você pega Tá Caraca, olha a boca desse Rorat aqui, ó Deixa eu ver se eu acho um Mais Peguei Boa, agora Level 12 Doze? É Que porcaria Ai, cara, porcaria Olha, eu vou botar ali no inventário Não, bota na geladeira Cadê? Onde é que está? Dentro da casa Bom, Bruna Tijolinho É, refrigerador aqui Já estamos aí com uma turma boa Já estamos com uma galera Outro dezesseis Que merda é essa, cara? Calma aí que eu vou dar Eu vou dar ATP no vocês Vou usar Vai, vai Tem um loot crate ali Deixa eu pegar Loot crate aqui O que é esse negócio de generate aberration alpha? Não dá pra pegar Ó, tem aí, sacudado que tem drake aí Ah, esse aqui Ah, esse aqui deve ser pra sumonar o bicho, né? Esse troço que tem loot drop é pra sumonar o boss ou? É Pô, mas precisa de um monte de coisa Ah não, na verdade tem um que só precisa dos três Viramos verdadeiros ladrões de ninho Então no próximo, Sam Vamos atrás do terceiro artefato? Ah, no terceiro Eu não sei onde que fica Exatamente A gente descobre, a gente descobre depois Não, é só pra semana que vem Episódio aí Quase 60 aí De Ark Aberration pra vocês, hein? Semana que vem tem mais Beijo Tchau Tchau